Fala galera, eu sou a Poliano Kimoto, atleta da Speedo Elite Team e hoje eu tô aqui pra dar uma super dica pra vocês eu tô amando usar esse maiô aqui, o nome dele é Racer Open Boomerang ele tá sensacional, é um sucesso de vendas aqui na Speedo e além de tudo, ele é super leve dentro da água tem essas alças que são maiores, então dá uma sustentação um pouquinho maior o que eu tô gostando também, são dessas duas listas que vem aqui que dá uma modelada maior no corpo eu queria dar outra dica pra você que vai querer comprar esse maiô compre numa numeração um pouquinho maior daquela que você tá acostumado eu geralmente uso maiôs tamanho P e esse daqui é o tamanho M então essa é a super dica pra quem for comprar esse maiô beijo vocês os três, beijo!